Senhoras e senhores, crianças, vamos voar, 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 voar! Podem saltar em sítios de segurança, porque a esperança é vontade, a bonança é verdade e a verdade é amar! Canta que pode cantar, só não pode quem não quiser, vem no céu da terra e está tudo, vem no meio deles que a vida me haja, que com a vida a gente faz, vai, 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 Dança, 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 quem pode cantar, vem, 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 dança, canta, 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 quem pode cantar! Você já viu um cara na cabeça, uma porção de trancinha? Ele é o tal que nunca me deixa sozinho. Você já escutou as coisas que esse cara canta pra todo mundo? Ele já cantou pro rei, pra dama e pro vagabundo! Gilberto, vem perto de 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 Gilberto. Gil, é Chocó, é um gringo, um rebelde, um herói, um compadre, superiçamos com ele! É isso, Gilberto, vem perto de 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 Gilberto.